Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 13 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, primeiro eu quero agradecer a galera que sempre está deixando o like aí no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, deixa o like aí galera Porque like é de graça, incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, aqui é o seguinte, ó, eu vou mostrar a missão Aqui, tá vendo aqui, complete todas as outras missões Então você vai ter que jogar todas, se você já jogou todas, eu não joguei todas, galera Falta completar o orb aqui uma vez, beleza? E completar essa missão aqui de jogar 15 minutos no modo noturno, beleza? Essa aqui eu não completei, foi dois itens que eu não peguei nesse mapa aqui Que um dia eu fiquei sem internet e o outro eu acabei largando aí a mão, desistindo, beleza? Mas se você já completou todas, galera, não, já completei todas, Japinha Então é só você vir aqui galera, ó, vem aqui e já vai estar ganhando o item automaticamente Eu não vou ganhar porque eu não completei, eu vou completar agora, aqui ó Só você vir aqui, tá vendo? Vim aqui e apertar aqui e você vai estar ganhando o item Galera, aqui é o seguinte, vai ser mil de estoque por dia, beleza? Se você não conseguir pegar hoje na primeira remessa, porque você tem que fazer as missões igual eu aqui Mas aqui, aí você vai ter que completar, é só você olhar aqui, ó, tá vendo? Amanhã eu vou reabastecer de novo, beleza? De 24 horas, daqui 24 horas eles abastecem De 22 horas e pouquinho, beleza? Eu não trouxe o vídeo antes, olha que tava chovendo muito aqui Eu não ligo meu PC quando tá chovendo muito Já queimou uma vez aqui, então eu não quero ficar no prejuízo de novo Então por isso que eu não trouxe a missão antes Mas tô trazendo agora, dá pra pegar aí Quem já completou é só entrar e ganhar o item e vir aqui reivindicar, beleza? Quem não completou as missões vai ter que tá completando as outras aqui pra tá pegando o item, beleza? Pra mim só falta isso aqui, completar o orb uma vez e jogar o modo noturno por 15 minutos Vê aí se você já completou todas, vem aqui e resgata o item Se você não completou, vê qual que falta, completa pra você tá ganhando o item amanhã, beleza? Porque dependendo da missão, você não vai conseguir ganhar hoje Mas amanhã você já pode vir aqui e tá resgatando o seu item, beleza? Vou tá deixando o link do item e o link do mapa na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!